De volta com o Taraba Rural, num espaço bacana, cheio de paz, de verde, de água. Tem uma cachoeira aqui do meu lado, tá ouvindo barulhinho? Da natureza. Tem até peixes aqui do lado. Depois a gente vai ver se a gente consegue mostrar, né? Acho que o Júlio consegue, porque a água tá bem limpinha. Mas nessa tranquilidade que eu falo pra você sobre os produtos da Cevale. Porque se você vai ao supermercado hoje pra fazer aquele agrado pra sua família, precisa levar todos os produtos da Cevale que são de dar água na boca. Não tem como resistir. São cortes de frango e peixe pra sua família sair da rotina com praticidade e variedade. Dá água na boca só de falar. Imagina então a gente saborear, né? São mais de 23 mil associados e 11 mil funcionários comprometidos em produzir e distribuir para o Brasil e para o mundo. Os melhores produtos. Você tem que levar a Cevale pra casa. Eu conheço, eu aprovo. Sua família merece todo o carinho e o cuidado. Você também merece Cevale. Vamos falar de carne agora? Sim, porque os produtos brasileiros estão sendo exportados para o mundo todo. E o boi, né? A carne de boi também tem sido. Aí acontece que os produtores, né? Os criadores de gado estão com um grande desafio, que é driblar os custos de produção e mesmo assim abastecer o mercado. O mercado tanto externo quanto interno. Redução do rebanho, alta do dólar e a inflação impulsionaram os preços da rouba durante todo o ano. Essa tendência deve se manter ainda nos próximos meses. Para o presidente da Asse Frigo, Associação Comercial de Indústrias Frigoríficas do Brasil, a rouba deve encerrar 2020 aos R$ 280,00. Certamente, dentro de uns 60, 90 dias, eu creio que essa rouba chega aos R$ 280,00. Porque devido à falta que está no mercado, a lei de oferta e procura. Estamos procurando mais animais para bater com escalas reduzidas. E realmente essa falta chegou para a gente agora. A valorização no gancho reflete diretamente nas gôndolas. Os frigoríficos e os mercados não conseguem mais sustentar os preços. E no final do ano, o brasileiro novamente vai ter de encarar altos preços para consumir carne bovina. E como os custos de produção estão aumentando, o preço também pode subir para as carnes suína, de frango e até mesmo para o ovo. O Brasil tem uma cultura muito grande também da avicultura e suinocultura. Mas também tivemos alta nos preços tanto do suíno quanto das aves. Isso devido ao aumento do preço dos grãos, que foi milho e soja. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. Em volume, as vendas externas cresceram 14% de janeiro a setembro deste ano. A China foi o principal destino e os embarques continuam a todo vapor. Apesar da redução da oferta dos animais, o setor garante que não haverá desabastecimento nem no mercado interno nem no externo. Agora, o que preocupa o pecuarista são os contratos futuros. A lei de oferta e procura, como está diminuindo um pouco a escassez, a gente vê que as escalas diminuíram, os contratos também estão sendo feitos com bastante cautela antes de fechar qualquer um. Maurício Reis atribui o cenário de redução na oferta a uma série de fatores. Entre eles, o lento processo de recuperação dos rebanhos, ocasionado pelo abate excessivo de fêmeas, a crise sanitária da China, que demandou um volume maior de carne no ano passado e o alto custo de produção. Quando eles fizeram esse abate, naquele ano ali, no seu ano posterior, certamente não iria ter a resposta que teve, mas agora chegou a conta para poder pagar. Isso de um abate de seis anos atrás, porque teve uma diminuição muito grande no rebanho. e hoje está tentando se controlar esse rebanho, o controle dela, mas durante um período de dois a três anos a gente não vai conseguir controlar. E ainda entrou esse ano de 2020 com uma seca muito grande, acabou prejudicando ainda mais o trato dos animais. A rouba do boi gordo fechou a semana em Cascavel a 250 reais, 255 em Toledo e 260 em Francisco Beltrão. O quilo do porco em Pato Branco, 8,40. Em Laranjeiras do Sul, 9,10. E 8,70 em Guarapuava. O frango em Maringá, 5,60. 4,26 em Moarama. E 4,31 em Jacarezinho. De volta na parceria de sucesso aqui do Tarobá Rural com o Acesso Saúde. Duas, uma em Cascavel e uma em Toledo, e são parceiros aqui do nosso programa. Então estão de volta, porque se você precisa cuidar da sua saúde, e quem é que não precisa, essa é a melhor indicação para você. Não é plano de saúde, meu amigo. Você não paga todo mês se você não precisar. Apenas se você quer fazer um check-up aí, ou se você precisa fazer um exame, ou se você precisar de uma consulta, você liga, marca e vai no Acesso Saúde. Ó o VT aí pra você. Conheça mais sobre o Acesso Saúde. Já dei trato dos animais, cuidei dos assuntos da fazenda. Sabemos que ali no campo não é fácil. E a saúde é muito importante. E na Acesso Saúde você tem todas as especialidades médicas e ainda aquele desconto especial. Sem taxas, sem mensalidades, preços acessíveis e todas as especialidades médicas. Faça como eu e como minha família. Confie nos profissionais da Acesso Saúde de Cascavel e Toledo. Atenção família de agricultores, atenção você que é pecuarista, é preciso estar atento porque o prazo está terminando para fazer o cadastramento dos animais do rebanho. Vai até o fim deste mês apenas, até dia 31 de novembro. A campanha de atualização do cadastro de todos os animais em uma propriedade rural é importante. Essa atualização se tornou obrigatória com o fim da vacinação contra a febre aftosa. É possível fazer a atualização pela internet, no site da Adapar ou pessoalmente na unidade mais próxima aí da sua cidade. Ou faz assim ó, vai no sindicato rural aqui de Cascavel, se você morar por aqui, que eles vão te ajudar. Porque tem que fazer, tá? Essa campanha começou em maio, termina no dia 31 deste mês então, e por isso não pode deixar para a última hora. Até porque pode estar aquele congestionamento no sistema, né? Segundo a Adapar, 230 mil propriedades do Paraná devem atualizar os rebanhos. Ao todo, são 9 milhões de bovinos, 6 milhões de suínos e 20 mil aviários, também 200 mil cavalos. O produtor que não fizer a atualização estará sujeito a penalidades, como pagamento de multa. Hora dos nossos abraços! E vocês sabem que eu fico muito feliz em receber o seu recado. Quer ver só? Bom dia, Cirlei! Levanto todos os domingos cedo para assistir o Tarabar Rural. É o Pedro de Cascavel que está com a gente. O Teno de Cianorte também está conosco. O Leandro e a Luciana Guedes de São Miguel do Iguaçu. Bom dia para vocês de São Miguel. O Felipe de Planalto. Estamos assistindo. Eu e a esposa Lia e o filhão Matheus Henrique mandaram as fotos do cacho de banana. É, eles produzem bananas lá do quintal. Que delícia, né? A Marildo de Cascavel, região norte. Tamo junto, ele disse. Tamo junto então para você também. Bem, as fotos agora da produção de feno, o Ari Halber de Missal da linha São José é que mandou para nós. A Thaísa de São José das Palmeiras mandou a foto do mamão de 80 centímetros. Olha o tamanho, gente! Que beleza! É mamão para mais de metro, né? A Joyce de Toledo, parabéns pelo programa. Família Simão, sempre acompanhando. Até a pomba. Olha essa, gente. Eu fiquei muito surpresa. Domingo passado ela fez essa foto de uma pomba assistindo Tarouba Rural. Essa é inédita. Nunca tinha visto aqui. Fiquei muito feliz em receber essa fotografia aí. O Gessé de Guarapuava também está com a gente. De Toledo, meu nome é Roque. Sou fã do programa Tarouba Rural. Assisto todos os domingos. As flores da rosa do deserto da esposa amada dele. Coloca bem assim, todo apaixonado, né? A Mery. Abraço para você, Mery. Um abraço também para o Roque, casal esperto que está aqui grudado no Tarouba Rural. A Leila de Cascavel fala assim, ó. Tem explicação por que as folhas do antúrio ficaram assim, ó, amareladas? Sei não, mas a gente pode deixar aqui para algum técnico, alguém que entende de jardinagem, né? Explicar para nós. O Antônio Joaquim Rodrigues Ribas mande um abraço para mim em Guarapuava. Assista o programa todos os domingos. Antônio, bom dia para você. Um abraço também para a família do marido Márcio Tomé, a Franciele Merlin, de Marechal Cães do Rondon, que pediu esse recado, recado dado. Claudir e Cristiane, de Sede Alvorada, também estão com a gente. A Lúcia, de São Miguel de Iguaçu, muito top o programa, ela coloca. Top até você aqui com a gente. Marechal Cães do Rondon, atualmente mora em Jaraguá do Sul, o Elemar Lenhardt. Ele é de Marechal, está morando em Jaraguá e assiste o nosso programa aqui de Cascavel. Show de bola. Um abraço para você também. Se lê todos os domingos, estou ligado no seu programa, o Matoso de Cascavel, o pessoal daqui também. E a Maria de Ubiratã. Maria, a gente fez o maior prozeio no domingo passado, né? No WhatsApp. A Maria mandou essas fotos aí da casa, das flores, do jardim, da família. Convidou a nossa equipe para lá, produzir o programa. Júlio, a gente vai lá? A gente vai? O Júlio, que é o cinegrafista que está comigo hoje, repórter cinematográfico, diz que a gente vai, tá? A família lá da Maria, eles são pecuaristas, agricultores, super gente boa, família linda demais. Faça como ela, participe com a gente aqui no Tarabá Rural. O nosso WhatsApp é o 459-9949-8707. Você pode enviar fotografias da sua propriedade rural, da sua família ou do seu trabalho e sugestões de reportagens. Nas redes sociais, você nos encontra no facebook.com.br E tudo o que você vê no programa pode ser revisto em nossa página no youtube.com.br Se inscreva, curta, compartilhe, envia o seu recado e faça parte você também do Tarabá Rural. Eu estou numa boa aqui e vou continuar agora respondendo dezenas de recados que já estão pipocando aqui no meu celular, tá bom? Vou falar com todo mundo, aguarde, já vou falar contigo. Obrigada pela companhia, pela audiência de todos vocês. Uma excelente semana. Até domingo que vem e que esse mês de novembro seja espetacular. Vem aí, os Niori com Tarabá Automóvel. Tchau! Tchau!